Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera Vamos continuar jogando Europa Universalis 4 aqui com a França Sejam todos muito bem-vindos Esse episódio de hoje está sendo gravado ao vivaço Aqui na StreamCraft, tá? Obrigado pra todo mundo que está participando aí Tem intenção de fazer um World Conquest nessa série ou em outra? Por enquanto não, Alephi Assim, tem algumas séries de World Conquest aí no canal Eu fiz World Conquest com o Império Bizantino E fiz World Conquest com o Hillkill Então, por enquanto eu não tenho nenhuma ideia de World Conquest próxima não, tá? Essa campanha aqui mesmo que eu quero fazer, de fato, é Reformar o HRE e depois, talvez, fazer um HRE revolucionário Seria muito legal Seria muito legal um HRE revolucionário Eu nunca vi ninguém fazer isso Mas, enfim, esse é o principal objetivo da série Skypira, meu querido, seja bem-vindo Obrigado pela carta de fã, cara Tamo junto demais Como vai você? Teve uma vez que gastei 30k em construções É lindo fazer isso 30k em construções é uma coisa maravilhosa de você fazer Deixa eu colocar esse líder mais fraco, ok? Só caso esse cara venha me atacar, eu tenho um líder aqui, tá? Eu vou desfazer essa Sage aqui Então existe uma chance que ele... Cara, o Pá Ferreira tá mandando muita grana Muita grana mesmo Deixa eu pegar você e continuar minha brincadeira de explorar Ah, Aston Indian Coast Boa Ah, agora eu conheço Goa Boa, 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 boa Minha próxima guerra contra Portugal, eu vou tomar isso aqui dele, tá? Daí nós vamos começar nossa conquista em Trade Company Mas ele vai ser lindo Estão preparados ou não? Talvez eu precise de ideias religiosas por conta disso I don't know Vou retomar esses lugares aqui pra esses caras Ah, boa Boa, Polônia Isso aí Seva pra alguma coisa, isso é inútil Eu fiz você gigantesca assim de novo e fiz você marcha, não é à toa Seva pra alguma coisa Ah, esse fucking forte aqui que não cai Meu Deus do céu Defender's Desert Defender's Desert não me ajuda em nada Tá, tá fazendo zoeira ali Ah, mas eu ainda não consigo Na verdade eu consigo Tá, deixa eu pegar esse território aqui É o máximo Junto aqui Eventualmente nós vamos tacar a Squass E nós vamos pegar aqueles territórios lá, tá? Eventualmente a gente vai fazer isso Vários cores finalizados, maravilhoso Deixa eu ver se a galera ainda tá botando em mim Ops, é, o lugar errado Galera ainda tá botando em mim Ah, Alsace não por muito, né Botando, mas não por muito O resto tá, tá tranquilo E, what? Eu descobri você Hello there, Ming How you doing, bro? Galera Ah, não, né Não vamos bater em Ming de novo, não, né Bater em Ming já tá ficando sem graça já Bater em Ming já Plane em bater em Ming Eu peguei aquela hora Meu Arm Tradition E eu acabei não rolando general, né Eu vou rolar um general aqui Deixa eu ver a última pessoa Que falou no chat A última pessoa que falou no chat Foi o Skypira Skypira Um Skypira Um general Três estrelas, hein Skypira Um general Três estrelas, hein Olha lá Hello there Meu Deus do céu Tem o meu mais novo É What? Pera, what? Cadê os poloneses? Cara, a Polônia perdeu A Polônia Suicidou o exército dela Não Não 19k Cadê os poloneses? Ah, tá aqui, ó Eles perderam e tão batendo em retirada Tá em Tech 15 Deixa eu olhar a tecnologia da Polônia 13 Meu Deus do céu Você tá sendo influenciada? Não Se eu te influenciar Você ganha pontos Diplomáticos Não adianta em nada Você vale a pena influenciar Tô te influenciando já? Tá, ok Ah, Suécia Suécia Eu cliquei errado, né Suécia Influenciar Você vai ganhar pontos administrativos Pontos administrativos na verdade não seria ruim Não sei se te ajuda necessariamente Não Eu não vou te influenciar, não Vai ser muito caro Se é que sejam boas estrelas É, são ótimas estrelas É o máximo número de estrelas que você pegou ali Um laufo território E Colônia Come on, man Não faça isso Não é legal da sua parte Devolve, Olderburg Hey Colônia How dare you Daqui a pouco a gente conversa, Colônia Daqui a pouco a gente conversa E esse forte aqui não vai cair nunca, né Why? Why? Tem 800 canhões aqui Dá pra cair, por favor Vamos lá Mais esse mês Calma E fora que Tá demorando quanto tempo? Quase Dois meses Ah Pra ir um tique de De siege ali Deus do céu Ok Vocês me entregam isso Minha colisão é Considerável Se eu pegar mais isso aqui Minha colisão fica enorme Se eu pegar só isso aqui Minha colisão é considerável Na verdade Se eu pegar isso aqui Pegar pizza Eu acho que não Sinceramente acho que não vale a pena Pegar pizza Tá Talvez vale Vale mais a pena Pegar somente Luca Tá A diferença De quantidade de trade power Não é tão grande Isso que dá 14 pontos Que dá 16 Até porque o lugar que dá mais Ué Você não dava 17? Não 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 aquilo ali Ah E é isso então É só verificar No more reparations Force for legion E Eu não tô pegando Trance for trade power Espera Force for legion Trance for trade power E esse lugar Consigo fazer isso? Consigo Ok E isso aqui é melhor E grana É isso Isso aqui é melhor Ele vai transferir o comércio pra mim Ele vai se tornar católico E eu ainda vou pegar esse território aqui Que era Né O início de toda a briga Nesse território Maravilhoso Ok Eu transformar isso aqui em corn Imediatamente Esses caras Vou pegar eles por barcos Vou fazer isso aqui Pera aí Não sei Se eu vou vir pra cá Não Não se metam nessa briga Saia daí Rápido Oh God Saia Saia Não Não Ah Vai dar errado Ufa Eu reuni esse exército aqui Perfeito Vou pegar esse exército aqui E passar aqui pro lado Inglês de ser Colocar esse exército aqui Provavelmente eu vou usar esses navios pra bloquear A Inglaterra de uma vez por todas Falando nisso Você é aliado de quem mesmo? Aqui o TA Ordem de autônica E esse cara aqui Ok Então eu preciso de um exército aqui também Ei você Venha pra cá A gente tem que bloquear isso aqui E Tá indo pegar o restante dos exércitos Perfeito Vocês entram aí Você venha pra cá Posicionar esse caso Vou atacar a Inglaterra agora Não sei se eu vou conseguir pegar muita coisa Mas Whatever Mais Colônia e Bavária Ei Bavária De novo What the fuck Os caras realmente Confirmes .10 Tem só 18 heretics agora Ok Não tão ruim 20 das províncias do império Sob controle de Pessoas que não deveriam estar com o controle Daquelas províncias Ok Ainda não consigo investir mais pontos aqui De influência papal Pra De fato tomar conta da cura Aparentemente O O papa também Ele não quer morrer Tem isso Tá rolando um certo complu aí Ah é Aragão Oh So sorry I'm sorry I'm sorry Eu tenho que fazer Cara eu tinha esquecido completamente de Aragão De verdade Ei Aragão How you doing bro Ah Eu não quero Eu quero que você Eu não quero que você Né Fica Né Fazendo isso aqui É ruim 9 Pontos de prestígio Poderia dar placar de rulers Mas É não Eu só Garantir uma coisa Você não olhar de burro Certo Não Não é Ok É isso Tchau Passar bem Aragão É isso Tamo junto Tenta não atacar castela Depois Na verdade Tenta não ganhar guerras de castela Esse é o principal Uou Cadê Portugal Portugal Daqui a pouco Vai aceitar Vassalização Aqui Meu Deus Portugal foi Desimado Galera Portugal foi Totalmente Desimado Cadê meus Navios Aqui Calma Pra cá Você Vem pra cá Pra bloquear Essa região Na verdade Eu não posso começar Bloqueando Porque esse cara Não entra na guerra Se eu começar Bloqueando Perfeito Agora É hora de Declarar guerra Em você Tá Eu Provavelmente Vou pegar Todas as nações Coloniais Vai ser necessário Seria interessante Se eu tivesse aqui Ei Você Pega esse cara Com dois De cinja Na verdade Ei você Deixa eu pegar Esses caras Aqui De novo Pra cá E assim Eu vou conseguir Isolar Esses 17 Caras De regimentos Aqui Ingleses E agora Você vem Bloquear Essa região Pra que Esses navios Aqui Não façam Nada Inclusive Não Eu não consigo Fazer nada Não 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 é legal Não Não é legal Da sua parte Ferraram Separatas Nada legal Da sua parte Não Não gostei Vamos dar um jeito Neles Vamos mudar Explorar Aqui South China Não Não era Explorar Ué Cara Já conheço O mapa inteiro Bora dar like É isso aí Senta o dedo No like Galera Cada 500k De likes Não sei Que eu tinha esquecido Completamente Eu preciso declarar Guerra em você Nesse território Aqui de uma vez Por todas Ei você Vem pra cá Ok Thank you O mais rápido possível Fique quieto Mas também Teria Teria Arábia Saudita Israel Com os Estados Unidos What 2 de agosto Perfeito Deixa eu declarar Essa guerra Aqui Vou declarar Guerra por Kent Talvez Ah Acho que Kent Aqui é uma boa Quem é aliado de O que é aliado de Holland É sempre bom olhar Só Inglaterra Quem é seu aliado E Isles E Salzburg Salzburg Não desejo atacar E quem mais É seu aliado Holland E Isles 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 Quem é seu aliado Alsace Só Alsace De novo Alsace Não é católico Ok Então de fato Eu vou declarar Guerra em você E não vou chamar Ninguém de Kobelijerat Vou declarar Por um momento Eu pensei Que eu tinha clicado Em alguma coisa Que eu não deveria Clicar Vamos declarar Essa guerra Aqui Você venha Pegar esses caras Aqui embaixo Você Eu preciso fazer Cid nesse forte Aqui Mas o principal É Eu vou fazer Carpito Cid Com vocês Cara Venha pra cá Ok Se esse cara Travar Ele tá vindo Pra Oxford Perfeito Vai vir pra cá O que que rolou O que que rolou O que que rolou Por que você tá me insultando Tá doido Perdeu o medo De viver What the fuck Põe um stack wipe Bem Bem dado Vou fazer um carpet Aqui rapidinho Um líder militar Acabou de me deixar Capaz que é o cara De dois de Cid Obviamente É o cara De dois de Cid Óbvio Vamos rolar outro líder Aproveitar Meu Armature Edition alto Tá Vou rolar mais dois líder Eu tenho espaço pra isso Eu quero O último cara Que falou Foi o senhor Monkey de Akel Monkey de Akel Maca Acho que você quis dizer Perdeu o medo de morrer Não De viver mesmo Não Medo de morrer É Deveria ter sido medo de morrer Né Medo de viver Foi errado Eu falei consciente Mas na hora Eu tava achando Que tava certo Ok Monkey de Akel Também é um monstro Olha aqui Holy shit Ah E Eu não preciso de conquistadores Mais Tá Acho que não é necessário Vou rolar outro general Normal E é o Rodrigo Rodrigo Milton Rodrigo Milton Também Wow Dois de Cid Dois de Cid é muito bom É isso Perder dinheiro Por que não Sempre Bons eventos Acontecendo com a Aka Aka agradece Vou pegar Esse cara Com dois de Cid aqui Venha pra cá Rodrigo É isso É nóis Ah Dois Três Vai Não consigo clicar Ok Carpet Cid Feito Esse cara aqui Daqui a pouco A gente vai lá Dar um jeito Uou Esqueci de você Sorry Sorry Espera que a gente já dá um jeito Vou levar um monte de Akeu aqui Perfeito Venha pra cá Esse cara aqui Venha pra cá Na verdade Você provavelmente Provavelmente você tem que defender Nosso território Aí Quer saber Tá quieto aqui Tem um líder sobrando Tem Tem Ah Uou Dois Três Um Quer saber Eu vou Eu vou Eu vou pegar esse líder Eu vou demitir ele Mas vamos rolar um novo E o último é o Fábio Fábio Siqueira Porra Fábio Porra meu Você vem bloquear isso aqui Você me deu os navios de transporte Cara O que que tá acontecendo com a minha rua Tava super sossegada Pelo menos eu acho Que tava super sossegada E do nada Eu zoar o barraco Pegar esses 20k de regimentos Colocar aqui Cuidar dessa região aqui E é isso Esses caras aqui Não me interessam em nada Então O famoso Blitzkrieg Já ouviram falar Do Blitzkrieg ou não Aqui é o Blitzkrieg Poder máximo Do Stiling Aqui Ah Seis Pra cá O problema É que eu vou ter que fazer Seas nas nações coloniais Aqui Isso aqui vai me dar Um certo trabalho Mas whatever Autodurps Contra a Russia Autodurps Sério Russia Os otomanos declararam guerra contra a Russia Eu tenho a impressão que se eu não ajudar os autodurps Vou até olhar isso Poder militar Eu tenho a impressão que se eu não ajudar os autodurps A chance dele ir lá e se suicidar na Russia e perder espaço pra Russia é bem grande Vou até olhar Quantidade de exércitos A Russia tem 64 mil Os autodurps tem 53 mil Então Eles tem 112k de manpower A Russia tem 35 Então ok Pelo menos manpower os caras tem A Russia só tem infantaria Os caras tem 63k de infantaria Mas a impressão que eu tenho é que se eu não ajudar os caras A chance deles perderem é bem grande Se eu aceitar essa guerra aqui Pelo menos a Russia vai perder algum tempo aqui com a Suécia e tudo mais Então Não exatamente eu quero sustentar essa Essa aliança com Com os otomanos também Não necessariamente Deixa eu só olhar uma coisa Quais territórios você tem Coisa Esses territórios aqui Eu vou Eu vou setar como interesse Alguns territórios russos aqui Fica enxergar isso aqui Então manos Eu te ajudo Eu te ajudo Mas isso aqui Isso aqui Essa região aqui Essa região aqui Tá vendo Isso aqui Não é pra você encostar a mão Porque isso aqui é meu Entendeu Oh Ei Estou setando coisas por interesse Isso aqui Outro derps Isso aqui tudo Tá vendo Aqui ó Nada disso é seu Tá Então te ajudo Você me chamou aí Na amizade Eu te ajudo Eu deixo meus vassalos Ir aí Te ajudar Minhas marchas E tudo mais Só que isso aqui É meu Ninguém encosta a mão Porque se você encostar a mão Eu vou ser obrigado A quebrar a aliança Com você E fazer kebab Com baguete Tá Vão Fica aí Ligado aí Vamos junto Estou tomando É nóis Vamos entrar Que caia Uou Ah não Fica quieto Vamos fazer Se ir nesse lugar Aqui mesmo Quietinho Isso aqui Vai um bom tempo Ainda fazendo Tá ok Os soldados aqui Chegaram Chegaram Eu consigo Vem pegar Esses exércitos Aqui Consigo Então é isso Aqui são florestas Mas tudo bem Você tá em Tec 14 Diferença de moral É gigantesca Vai dar nem graça Isso que vai ser Stack wipe Provavelmente Grana Ok Stack wipe Aparentemente Eu rolei mal Nos primeiros Coisas Não tem problema Ok Provavelmente Você tá vindo Pra cá Vamos lá Vamos shift Consolidante Aqui E agora Stack wipe Vem pra cá Pra gente fazer Carpet siege A gente precisa Tá ok 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 Wow That's not good Eu perdi um navio Um navio pesado Aqui Filho da mãe Vem Capturei dois cogs Eu não quero cogs Vários navios aqui Se machucaram Feio ainda Vem pra cá Vamos fazer Tique mensal Minhão de alguém Ali aumentou Em relação a mim What Todo mundo me ama Agora Perfeito E aqui Como é que tá Isso aqui Cara Cara se eu não virar o controlado da cura Sério Não vai ser legal Fazer paz com holland Hello there holland Você tem alguma nação pra expelir Não Eu quero Simplesmente Enforce religion E grana E war rap É isso É tá bom Só em force religion E war rap Eu gostaria Ao invés de war rap Talvez Transcrito power Transcrito power Isso aqui você ainda não acerta Perfeito Vamos fazer Fulcige em você então Daí provavelmente Você vai rever Suas prioridades Galera É o seguinte Eu vou encerrar Eu tenho que lidar com isso aqui Eu tinha esquecido Esse pequeno Probleminha aqui Vamos fazer Eu vou encerrar Esse episódio Espero que vocês tenham gostado O próximo episódio Continua Com essa Mini quest Que contém a Inglaterra E provavelmente Nós vamos ajudar Os outro derps Aqui também A não perderem Feio aqui Pra Rússia Isso aqui Provavelmente vai ser necessário Talvez fosse Ideal Falar pra Rei Hungria Na verdade Ao invés de você Ir pra onde você tá indo Faça sim De aqui E deixa eu só Contar uma coisa A Rússia Do lado dela Ela tem 75 85K Aqui De De infantaria Que basicamente Vamos lá Ela tem 4K Mas ela tem 80K De regimentos Do lado dela Do lado Dos outro derps Tem 269 Mais 35 Vai pra 305 Mais 106 Vai pra 411 411K De um lado Contra 80K De infantaria Da Rússia E aí Deixa eu olhar A tecnologia Tecnologia Rússia 14 Tecnologia Autoderp 15 Os automandos Não perderem Isso aqui De forma Nenhuma A diferença Tecnológica Não deixaria Mas eu vou fazer Número Pra ele Vou ganhar Favores Com ele E é isso Galera Meu nome é o Waka Como se foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Deixa eu olhar